Estamos de volta com mais um SENSACIÓNAL AMORADE CRONE TRAGGER Antes de passar por essa porta, mesmo que provavelmente eu não vá precisar, eu vou... recuperar a HP da galera Tá tudo ótimo, bora... e perca quando eu me viro na hora O doido é que, entre o vídeo passado e esse dia atual, muita coisa aconteceu Ai... Tem que apertar a bola... Não, não, bola é pra andar devagar... Bem-vindo! É, pessoal, entendi... Eu acho que eu perdi soltar em muita coisa Hehe, nada mal... que tal isso? É, agora eu vou aumentar a velocidade... Eu achei que eu não ia andar, né, mas... Vou botar isso aqui... Vai subir minha defesa mágica... Ai... Eu nunca fui tão ruim nessa parte mesmo... Suspiro, fadiga, tudo na minha água... O quê? Impossível! Não para de fugir desgraçado... Engarrar letais, provavelmente é pro Robo... Mas enfim, entre o vídeo anterior e o vídeo atual... Peguei com o vídeo... Depois de tantos e tantos anos... Quase... É... Quase dois anos... Eu acabei pegando... Mas, tudo certo... Não fiquei muito melhor não... O que eu estou fazendo? Tá... Usa isso aqui... E se eu não me engano... Eu estou me reacostumando... Fiquei muito tempo sem olhar... Fiquei o quê? Eu acho que cerca de 20 dias... Então... Ou... Vai demorar um pouco pra botar 100% pico... Mas... Acho que até... Entrar em contato com o Magus... Eu... Vou dar mais na moral... O que eu vou morrer agora... Ah tá... Ele começa com... Uma defesa de magia... Aí... É... Eu tenho que jogar magia nele... Na real... Defesa de ataque físico... Aí depois... A magia... Ah... Ih... Nossa... Eu estou... Entendi tudo... Enfim... Primeiro eu tenho que jogar magia nele... E depois atacar... Depois... Se precisar... Atar com magia de novo... Porque se ele ficar trocando... Para a defesa dele... É... Acabou que precisou dos 3 golpes mesmo... Para vencer... Hum... Fez tudo certo... Hum... Essa fase aqui ó... É uma parte muito incrível... Porque... Dá para você conseguir... Uma XP muito boa nela... Se você tipo... Cair em todos os buracos... Peraí... Hum... Hum... Essa fase aqui ó... Eles não ficam tão perto... Um do outro... Eu vou tentar atacar mesmo... Ver o que vai acontecer... Vou ver o Napalm... O que ele vai dar de dão... Pegou nos 3 mesmo... Show de bola... Delícia... Ah... Mas as paradas... Simples... Também matavam eles... Ah... Aprendi... Relângulo 2... Lighting 2... Então... Nessa parte aqui... O que acontece... É... Vão ter sempre mais paradas aqui... Né... Esses save points... Só que... Um deles... É um save point de verdade... Outro deles... É um... Teletransporte... Lá para cima de novo... E outros... Dois deles... São monstros... Por exemplo... Esse aqui... É o... O... Save point normal mesmo... Esse aqui... Então... Geralmente... O que está de frente... É o... Teletransporte... Então... Esse aqui... Por exemplo... Vai ser um monstro... E o da outra porta também... Opa... Ah... Ele só precisa de um golpe assim... Que mais... Ah não... Um pouco mais que isso... Ok... Ah... E deu... 400 e tanto de XP... E é uma batalha que deve fazer no tapa... Tranquinhinho... A gente não entende muito bem a contagem de dano nele... É meio aleatório... Não... Ai... 15... Agora... Do nada... Nem... 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 Nem compreendo... Enfim... Vou aproveitar esse ponto aqui... Para salvar... E fazer uma coisa... Muito interessante... Porque... Faz um bom tempo... Que eu não... Visito... Um... Nosso amigo... Desculpa... Parar o jogo nesse exato momento... Mas... Tem que salvar e... Ir lá para a arena... Né... Para ver como é que ele está... E voltamos aqui... Chegou em boa hora... Seu monstro está quase chegando... Vamos ver como é que ele vai estar... Aí moleque... Aí... Ele está muito bonito... Na moral... Ok... Que resultou seu treino... Subiu força... Precisão... Mágica... E velocidade... Tá... Eu vou treinar mais velocidade... Usando... Técnica de água... Técnica de sombra... Eu vou usar isso aqui... Na pré-história... Para ele ficar mais rápido ainda... Volta forte... Não se machuque... Tá... Ele vai voltar em algum momento... Enfim... Eu acho que... Não falta tanto... Para eu começar... A conseguir pegar o... O demon mais forte... Lá da arena... E pô... Eles dão os itens maneiros... Só que... O ruim é que gasto mais grana... Aqui... No caso... Para o momento do jogo que eu estou... Aquela quantidade é uma grana... Tipo... Mil... Cinco mil... É muito dinheiro para mim... Ok... Aí sempre o que está... Na linha reta... Para cá... Ele é um... Quero transporte... Então tipo... Todo buraco desse... Que eu caí por aqui... Ele vai poder... Me dar uma XP... Bacana... Ou não né... Às vezes eu acerto de primeira... Neste para a chave... Não quero procurar... Vou... Que eu acertar de primeira... Que eu acertar... Que eu acertarei a pisição... Não sei... Para qualquer coisa... Ele vai poder... Comparar de segunda... Eu acertar... Vou... Que eu acertar... Ou... Ok então, é, isso aqui é um servipoint e o aqui da esquerda é um teletransporte Então, mas eu não vou ficar nessa de upar, 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 porque eu, se eu não me engano, sei o caminho Sei sim, pô Aí, aqui era monstro de novo, eu vou evitar ficar lutando tanto Ou seja, se eu fui nesse aqui, eu não vou mais batalhar com o do outro canto Então no máximo vou ter uma batalha por vez que eu cair no buraco Espero que seja a última, né Aí, os dois subiram de nível, então, é, aqui o servipoint Teletransporte, teletransporte Então aqui eu tenho que passar reto, né Isso, é, tá, ele tá aqui, não é possível E tá sempre muito impactado que a gente encontra ele Oh caramba, nem sabia que isso era possível Ah, mas linda, são os primeiros inimigos assim que aparecem que usam esse tipo de técnica assim, dupla, né Eu acho Ah, essa bola eu tenho que botar uma vez só pra botar no meu, é, ficou o nome daquela parada Mas ela, assim que você bate nela e mata, ela explode Ah, pelo menos eu ganhei XP e TP Ah, pelo menos eu ganhei XP e TP Mas enfim Esses aqui não tem como você fugir de um barco pra eles não Mas o que acontece Quando chega a bola, ih, cadê a bola Ah, eu posso vir pra cá E eu soltei uma vez só pra botar ela na minha, que deck, sei lá Aquele bagulho de monstro lá que aparece, todos os monstros todos na vida Hum Hum Mano, essa, essa, esse choro de fundo é muito horrível nessa trilha sonora E do nada, tipo, maior música de baladinha Uma balada muito estranha, né, convenhendo Era o que tocava embalado, talvez, na década de 80 Que ele foi o que começava a pensar ainda O jogo começou a ser pensado nessa época Opa, criticar o Lino Boa, garoto Solta de luz, meu Caraca, ele tem bem pouca resistência a fogo E agora estamos chegando num grande momento Ah, não é agora não É no próximo Eu vou estrear uma habilidade Eu uso o fogo nele Ah, desengraçado Que o fogo pelo menos mata ele num golpe só, né A magia da Luca é incrível Então melhor do que ficar, tacar magia, baixo, tacar magia Como não, pra matar assim é uma desgraça Aquilo, né, o clão tá muito mais rápido que o geral Aí dificulta um pouco Isso ia totalmente bonito Só que aqui eu vou fazer de uma maneira diferente Primeira vez que eu uso o Light 2 Primeira técnica que pega todo mundo Exceto a do Robo, né Hum, tá, entendi Nossa, ou o Light 2 tira muito pouco dano É, o Light 2 tira muito pouco dano Vou ter que fazer de novo pra conseguir Ah, isso é uma parada que o golpe da Luca já mataria numa torrada assim Então não vai ser incendiado por isso Agora vai matar, eu acho Ah, não era pra vocês terem chegado tão longe Cinto veloz, cinto veloz, cinto veloz pode ser bom Ai, ela já tá Pra mim isso aqui era o Era o que era de mais 3 Eu vou, hum, vou recarregar a galera, né O pessoal tá Tá começando a dar aquela fraquejada E aqui, aqui, sendo bem sincero Você poderia vir pelo canto Você não precisaria lutar contra ninguém Mas eu acho que não vai ser o que eu vou fazer dessa vez, não As lutas são maneiras, são divertidas, então não tem muito por que você fugir Eu não sei se você queira puxar muito o jogo Ela tem uma progressão bacana, sabe E a musiquinha não para porque sabe que é um momento intenso Ah, nem sabia que pegava, pegava nos outros que estão correndo pra mim É uma cópia, né, cara É uma cópia do nosso golpe Se para que convenhamos que um golpe que o personagem fica girando com a espada Não é lá a coisa mais criativa do mundo Até mesmo pra ver, né Toda espada da Shein fica girando a espada como se fosse efetivo Aí, depende da velocidade que você gira Vai dar um napalmizão ali no meio O que não deu tanto certo Ah, pelo menos não levei o golpe do poder Pô caramba Pô, que se conseguiu isso? Eu pensei que mais vezes na minha vida eu lutei contra esses caras que tacaram osso ai Que isso! Oh meu deus, é mais gente! Que surpresa! Não, está abaixo! Eu acho que não era osso não, eu acho que era simplesmente flecha que estava no ângulo bem estranho Aí acabou ficando parecendo um osso Ou uma flecha de osso, não sei Que choro! Que choro! Que choro! Que choro! E aí, a parte ali que ficou descoberta, e é isso aí, agora, ah ali tem a luta contra ele, eu vou fazer logo ela, porque não é uma luta tão interessante, vou ser bem sincero, ó, fala aqui com ele, Ozzy, tua hora está a chegar, hehehe, Lord Margo já deve ter terminado de invocar a Lagos, não serei derrotado por você, não serei nenhum, não serei, nenhum ataque pode perfurar minha barreira, sou invencível, aí é isso, ele vem com essa barreira escrita, que toda vez que você bate nele, dá um golpe em todo mundo, eu vou mostrar o que acontece, se você bater nela diretamente, E aí, se acontecer isso, a gente vai levar essa quantidade aí de dano, aí tem que bater naquela barada ali do canto, em algum momento, vai ter nessa última, o que vai acontecer nessa última, a gente cai no buraco, não, é ele que cai no buraco, hahaha, Fico sempre, fico muito triste, porque eu fico meio decepcionado, ok, então, tipo, é isso, agora eu tenho essas duas opções aqui de lugar para ir, esse aqui é um save point, o outro é um teletransporte, e no próximo episódio eu vou estar indo para esse teletransporte, até o próximo episódio, é nóis!